Fala, nação rubro-negra! As homenagens para os nossos atletas olímpicos do Mengão não param. Dessa vez, a homenageada foi Gabi Roncato, nadadora do Flamengo ENS. Junto com Larissa Oliveira e Naná Almeida, a Gabi também esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As duas já foram homenageadas. Dessa vez, é a Gabi quem vai receber a placa e a camisa por conta dessa participação. Confere aí tudo o que rolou. É uma honra enorme estar entregando aqui para a nossa heroína olímpica a camisa em homenagem à sua participação. Gente, que linda! Super parabéns, um orgulho enorme. O que nós vibramos em frente à televisão, o que nós nadamos junto com você, foi muito bacana. E o nosso orgulho não cabe no peito. Muito obrigada. Quando Gabi chegou ao Mengão, em janeiro deste ano, ela tinha um sonho. E que foi realizado. Eu tinha esse objetivo desde quando eu cheguei, que eu vim aqui para o Rio. Foi uma mudança muito grande, mas eu sempre acreditei nisso. Dia após dia, trabalhei demais, treinei demais e graças a Deus deu tudo certo. E para conquistar esse sonho, Gabi precisou abrir mão de muitas coisas. Inclusive, de morar perto da família. Eu sinto muita falta, muita falta da minha família, principalmente da minha afilhada. Mas é coisa que a gente tem que abrir mão pelo esporte, não tem jeito. E isso é uma coisa que me motiva ainda mais, porque eu dou meus 110% todos os dias, porque eu lembro que eu estou abrindo mão de estar perto da minha família, de estar vendo minha afilhada crescer, de estar ali perto da minha mãe e do meu pai. É, na ação, com apenas 23 anos, todas essas mudanças foram cruciais para a Gabi chegar onde chegou. Ela conseguiu participar da Segunda Olimpíada. E vale lembrar que em 2016, ela foi a nadadora mais jovem do país a competir nos Jogos do Rio. Sim, em 2016 eu fui a atleta mais jovem a participar, também no quarto lugar no revezamento 4x200 na classificatória. E foi muito legal poder participar uma segunda vez. E eu me sinto muito preparada para a Terceira Olimpíada, que vai ser agora em 2024, porque para a gente já começou, né? Já começamos a trabalhar duro. Eu acho que eu vou estar no meu melhor auge. Gabi, que começou a nadar aos sete anos, ainda quer conquistar muitos outros sonhos. Os maiores sonhos da Gabi, ser finalista olímpica. E o que representa essa homenagem hoje aqui para você, Gabi? Ah, eu fiquei muito feliz, muito feliz pela homenagem, muito feliz por ser tão bem recebida pelo Flamengo. Muito feliz por ter duas atletas, né, que me acompanham dia a dia. A Naná e a Larissa fazem parte de toda a trajetória na natação. E apesar da natação ser um esporte individual, ter as duas ali, uma puxando a outra, uma dando apoio para a outra, foi muito importante. Eu consegui dar o meu melhor, eu tentei dar o meu melhor pelo Flamengo, por mim e por todo mundo. É isso, nação. A gente fica por aqui. Que venha o Mundial e também que venha Paris 2024. Parabéns, Gabi, pela participação nos Jogos Olímpicos. Um beijo, nação. Até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você.